Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Pessoal, isso aqui vem mudando completamente o cenário dos mineradores, pessoal. As runas estão oferecendo, ou seja, as runstones dentro do BTC estão oferecendo uma tábua de salvação significativa para os mineradores de Bitcoin. Terra Full, por exemplo. Vamos entender porque nos outros halvings, pessoal, nós não tínhamos tantas taxas geradas desse jeito. Nos dias do halvings, teve taxas fechando blocos com 40, 33 BTC, 30 BTC, taxas de altismo que se perdurou por um longo tempo. À medida que foram sendo criadas as scripts, aumentando os tokens dentro do Bitcoin. Lembra que eu trouxe vídeo falando para vocês sobre isso? Isso aí também mudou o ciclo, porque no vídeo que a gente fez, pessoal, mostrava que nos outros ciclos, logo após o halvings, a força, o hash rate de mineração do BTC tinha a cair, tendia a cair, porque alguns mineradores não estavam preparados. Com essas taxas do BTC, ajudou os mineradores a se capitalizar mais, ganhar mais grana para se manter. Ou seja, as taxas de transação são os coringa. Para os mineradores de Bitcoin é o ponto onde enfatiza que caso vai acontecendo o halving, e ele vai acontecendo a 4 anos, a recompensa diminui, o movimento nas taxas do Bitcoin pode suprir essa demanda no halving, porque os mineradores podem ganhar até mais em comparação aos 50 BTC que eles ganhavam lá atrás. Porque só agora, nas transações que teve congestionada a rede, ficou muito alta, mas muito alta mesmo. Com um aumento, então, atual, representando um aumento crucial de receita para os mineradores de BTC, de acordo com o CEO da Terraful, do Nasdaq Khan. Vamos ter dados on-chain para a gente ver essas novas modificações, vou mostrar para vocês também na mempool. Um aumento, pessoal, então, nas taxas de transação do Bitcoin Runs, um novo protocolo para a emissão de tokens fungíveis na rede de Bitcoin, que reforça o que eu disse para vocês. Você poderia comprar os seus tokens run, você conseguiria fazer script com você mesmo, tendo um BRC20 lá, tendo um item para poder receber, ou seja, uma runstone. Enfim, você não precisava ter um node para esse div, não ser instalado no seu PC. Basta você ir no Luminex, agora no Magic Kingdom, que você consegue transacionar esses tokens. Está esse token, pessoal, está oferecendo um aumento muito significativo de receita para os mineradores de Bitcoin. De acordo com o Nazar, o cofundador da CEO, Khan, disse que altera com exclusividade o seguinte, as runas aumentaram significativamente as taxas de transação, mostrando que o BTC tem mais uma forma de gerar receita para os mineradores quando o RALP começar a impactar mais. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso do Universo Tefai. Sei que no mundo das finanças descentralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento do portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir, ao maximizar seus investimentos, conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes e movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Estamos juntos. Espera no curso Universo Tefai. Cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Aumento no preço do resto das primeiras 24, 30 horas. Aumento? Hoje, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Se a gente olhar nesse bloco aqui, ele fechou com 3.55, 515 subsídios, mais taxa, que é o Coinbase e a taxa gerada. Esse aqui teve bloco que gerou 30, 33 taxas, 33 BTCs. Isso é importante vocês entenderem. Eu peguei mais transação para vocês verem que aqui ainda estava tendo uma transação intensa, onde de 0,33 estava pagando 2,4 BTC. E à medida que eu vou girando aqui na mempool, se eu chegar no bloco 840 mil, que é o bloco onde teve realmente a implementação dos blocos lá, instituição ou halving, na verdade, você vai entender... Deixa eu puxar um pouquinho para cá, que vocês não viram. Você vai entender que essas taxas aqui, que estão de 2,45 BTCs, elas vão se alterando. Por quê? São momentos que a taxa da rede teve mais agressiva, pessoal. Ela ficou aqui, 1,78 nos blocos anteriores. Deixa eu voltar para vocês. Então, marca aqui, 1,78 de taxas e 4,9 de total. Quando eu venho aqui para o dia atual, vamos aqui, esse bloco aqui acaba de ser encontrado. Olha a diferença de 1,1 BTC, pessoal. Nós estamos falando que naqueles blocos anteriores, o minerador ganhou praticamente 60, 70 mil dólares a mais de taxas. Ou seja, isso é importante. Então, aqui, se essa modificação, se esse trabalho intenso dos mineradores, junto com os runstones, esse novo padrão começa a crescer, mostra para a gente que se torna sustentável o quê? A emissão e o trabalho dos runstones dentro da rede. É claro, precisamos desenvolver mais ecossistema, porque no momento atual os tokens são somente especulação, mas é algo que trouxe um alívio para os mineradores. Como o restante da recompensa do bloco do Bitcoin, de emissão fixas que eu mostrei para vocês, as taxas de transação se tornam coringa para os mineradores, onde eu mostrei para vocês, e ali pode salvar eles, trazendo mais rentabilidade. Por exemplo, hoje ele já ganhou 70 mil a menos, se aquela intensidade de transação dentro do Bitcoin se mantivesse, hoje ele teria colocado 70 mil dólares no bolso. O aumento, então, nas taxas de transação, representa a tábua de salvação financeira significativa para os mineradores, depois que o Bitcoin reduziu pela metade as recompensas, por bloco de 6,25 a 3,12. Então, diminuímos para 3,26. Se, pessoal, se eles conseguem continuar gerando essas taxas maiores, subindo, subindo, e conseguir gerar 3 BTCs aqui, eles comparam 3, 3,5, vai ser como se não tivesse ocorrido o halving para eles, para eles vão continuar recebendo. Vai demorar um pouquinho, passou um pouquinho as febre do runstone, dos tokens, mas está voltando, porque muitos projetos já estão mostrando Season 2, onde vai vir mais airdrop. Leônidas, por exemplo, vai dar mais no airdrop, e o outro, quando o token dog, a maior, vai se tornar a maior meme coin, trazendo novamente intensidade para a rede. As taxas totais de transações de Bitcoin ficaram em 105 Bitcoins. 105, pessoal, para quem está pegando 6, 4, 105. Quantos blocos ele conseguiu? Entendem que, por exemplo, ele poderia minerar 33 blocos, ele teria que encontrar 33, vai equiparar o ganho de um dia, num bloco. abaixo, tem um pico ali de 1.250 e 20 de abril, o dia da redução do Bitcoin pela metade, o halving, de acordo com os dados do CryptoQuant. No entanto, as taxas de transação permaneceram mais altas em comparação com a maior parte de 2023. Olha esse pico aqui, pessoal, coisa mais linda, por lá em cima, as taxas do Bitcoin, 1.257, que bateu o topo aqui, não que todas, foi isso aí, tá bom, pessoal? É importante que a gente entenda. Em média, as taxas de transação representaram 30% das recompensas por bloco de Bitcoin desde o halving, o que é quase um Bitcoin adicional para os mineradores. Entenderam o que eu falei para vocês? Além das recompensas por blocos existentes, disse CAM. Se você pensar nos 30%, taxa média de transação dos últimos dias, isso é quase um BTC, além dos 3.125, que estão sendo emitidos como recompensas em bloco, então é muito e muito significativo. As taxas de transação representaram uma média de 10% nas recompensas dos blocos de Bitcoin em 2023. Terra Wolf assumiu um custo médio de produção de Bitcoin pós redução pela metade de 37 mil dólares por BTC, assumindo uma taxa média de transação de 10%. Mas com taxas médias de transação mais altas, o custo da produção de Bitcoin da Terra Wolf provavelmente cairá contribuindo para uma lucratividade de acordo com CAM. Isso também contribui para um novo despiste de token, uma pressãozinha de venda devido aos tokens que eles ganharam. Vai saber se eles vão capitalizar esse valor. Na medida, pessoal, em que as taxas de transação forem superiores a isso, reconheceremos um custo de produção menor. Portanto, mesmo com taxa de transação de 10%, seremos muito lucrativo, mesmo após o halving. Olha que loucura! Terra Wolf é a oitava maior empresa de mineração de Bitcoin com uma capitalização de mercado de mais de 750 milhões, de acordo com o Company's Market Cap. A empresa está planejando, então, novas expansões, apesar da redução pela metade das recompensas. Isso aqui é interessante. Por que uma empresa estaria planejando novas expansões, apesar da redução pela metade, se não fosse viável o lucrativo? Ela fica atrás de gigantes aqui, da Binder, da Hunt, da Sarve, da Riot, da Phoenix, da Cleans Park, da Marathon, da Foundry. Tem grandes players dentro da jogada. Pessoal, vamos seguir acompanhando que o BTC, querendo ou não, continua emitindo seus bloquinhos aí todos os dias. Lembrando que aqui no canal sempre tem informação importante para você que é investidor. Deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos numa corrida rumo a 10 mil inscritos. Temos até o Natal. Está muito perto o Natal aí, então corra, se inscreve e dá aquele apoio para o canal, galera. Lembrando que todos os dias tem vídeo por aqui, beleza? Estamos juntos, nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.